Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui na Linha de Contato. E antes de começarmos o trabalho de hoje, convido você a se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Dailymotion e seguir também a nossa página no Facebook. E seguindo a tendência adotada para o fornecimento à Ucrânia de outros sistemas de armas, como os sistemas de defesa aérea e veículos blindados pesados, quando os Estados Unidos inicialmente se negaram e esperaram pela decisão dos aliados europeus. Os norte-americanos anunciaram no dia 24 de agosto de 2023 que, em breve, iniciarão o treinamento de pilotos e de equipes ucranianas para operarem os caças F-16. Lembrando que, por muito tempo, os Estados Unidos se negaram a liberar as entregas destes caças e, quando liberaram, disseram que as equipes que iriam operar as aeronaves deveriam ser treinadas na Europa. Ao fazer este anúncio, o general Pat Ryder, secretário de imprensa do Pentágono, não informou a quantidade exata de militares ucranianos que serão treinados em solo norte-americano, mas disse que a previsão é de que serão treinados várias dezenas de militares, entre pilotos e equipes de apoio e que o governo da Ucrânia determinará quantos militares quer que sejam treinados. No dia 22 de agosto de 2023, autoridades dos Estados Unidos já haviam dito que, caso os europeus atingissem sua capacidade de treinamento, os norte-americanos poderiam participar dessa etapa e aceitar aviadores ucranianos para serem treinados em seu território. O secretário do Pentágono disse que a preparação dos ucranianos será iniciada em setembro, em uma base aérea na cidade de San Antonio, no estado do Texas. Nessa base, durante um mês, eles receberão aulas de inglês adaptado para dominarem a terminologia necessária na operação do F-16. Anteriormente, autoridades ligadas ao assunto disseram que as aulas de idioma deveriam durar em torno de quatro meses. Em seguida, já no mês de outubro, os ucranianos seguirão para uma base da Guarda Nacional em Tucson, no estado do Arizona, onde receberão instruções para a operação da aeronave. Ryder disse que a rapidez no treinamento e o desempenho dos alunos é incerto, e que isso vai depender do nível de experiência dos ucranianos, mas que essa preparação durará meses. O secretário disse ainda que um piloto americano já experiente demora cinco meses para ser certificado no F-16 e que um piloto novo precisa de oito meses para receber essa certificação. Disse também que nenhuma aeronave deverá ser transferida até que o treinamento das equipes esteja concluído. Lembrando que existem previsões de que para se dominar completamente as capacidades do F-16, um piloto precisa de vários anos de treinamento. Em 13 de julho de 2023, o general Douglas Simms, diretor de operações do Pentágono, disse que as condições observadas no confronto entre russos e ucranianos não são ideais para o emprego de um caça não furtivo como o F-16. Ele disse que os russos possuem capacidade de combate ar-ar e de defesa aérea e que a quantidade de aeronaves a serem fornecidas pode não ser suficiente para este momento do confronto. E é isso aí meus amigos, ficamos por aqui. E lembre-se, contamos com seu apoio para continuarmos produzindo o nosso conteúdo. Compartilhe esse nosso vídeo, deixe seu like e seus comentários, pois pode ter certeza que isso tem nos ajudado muito. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.